Hoje eu sinto tanto não ter você E nem o tempo fez eu te esquecer Pra que chorar se você não vem, não vem Perdi você, não tente entender Ainda te amo Perdi você, não tente entender Ainda te amo Perdi você Sem razão, sem querer Todo fim de tarde é sempre assim E uma saudade vai bater Se eu já nem sei, mas nem sei porquê Perdi você, não tente entender Ainda te amo Perdi você, não tente entender Ainda te amo Perdi você Sem razão, sem querer Todo fim de tarde é sempre assim E uma saudade vai batendo em mim Nessa solidão Uma saudade Uma saudade vai batendo em mim Perdi você, não tente entender Ainda te amo 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 Perdi você, não tente entender Obrigado.